E aí pessoal, beleza? RimaSolo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho, tamo junto, é nóis, falou! 3, 2, 1, 1, 2, 3, mas aqui cê é freguês, ganhei de você no passado, agora é a vez de vocês! Tudo bem, nossa vez, mas você não foi além e vai virar freguês. Ó que engraçado, eu matando esse arrombado, o Dudu tá aqui e a cópia tá do lado. É que eu te achei cansado, esse aqui é um fraco que só vive no passado. Caralho, minha rima não quer pop, dois pontos de São Paulo tão aqui, o Coel e o Bob. Demorou, mas tá ligado, vai virar freguês, e o seu parceiro veio falando que é nossa vez. É a sua de perder e de ficar no desfalque, cê trombou na final, um maloqueiro que nem o Klauck. Rima! Nem desfalque, mano, eu vou te bater. Tem uma coisa agora só pra te dizer, mano, agora, mano, é uma tudo free. Benzema, Fini e Júnior, Rodrigo, é Real Madrid. Tudo bem, cê manda mão. Cê pode ser Madrid, mas no Rap Truta, cê não é real. Ei, faz uma reza, só bala de passado, mas a última que ganhou foi com César. Foi com César, mas você esqueceu que quando se juntamos a última vez, vocês perdeu. Não tá lembrado, se o Jaya não lembrou, eu te dou uma surra pra dormir bem lembrado. A última vez a gente perdeu, eu te dei um pau no mar de monstros, cê lembra o que aconteceu. Sou verdadeiro, uma no mar de monstros, outra no Rio de Janeiro. Pode ser no mar de monstros, mas no mar você morreu. Porque eu também já busquei você lá no Coliseu. Você até falou do Krauk, Jason no Crystal Lake. Ele perdeu pro Romarinho, você pro Emerson Shake. Não, 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 eu tô no bang. Hoje eu vou fazer é um shake com seu sangue. Você é o Real Madrid, nós joga igual o Barcelona. Tá no ringue com o MC, então parça o resumo é lona. Ah, cê joga igual o Barcelona, prece. Se fuder eu saí do time, eu sou o Messi. E aí, meu mano, não vai dar pra você. Real Madrid aqui, Barcelona. Vou te bater. Vamos lá, vamos lá! Votação, primeiro round da grande final. É com vocês, plateia. Barulho pra Nel, Kurt e Prado! Barulho pra JP, Jai e Dudu! Pela plateia, Nel, Kurt e Prado. Jurados em 3, 2, 1. Unânime, 1 a 0, Nel, Kurt e Prado. Recomecem, filho! Segundo round. Eu. Nós que voltam? Isso, velho. Levanta a mão, na boa humildade, Batalha da Aldeia. O bagulho é só o primeiro round, não acabou nada não, certo? O bagulho vai ter volta. Levanta a mão aí em cima também, na boa humildade. Certo? Isso é evento de rap, caralho. Não é teatro não. Levanta a mão nessa porra, tio. E tudo que vai... Volta! Tudo que vai... Volta! Bora que bora, DJ do França! Geral, de novo, dá uma humildade. Dá uma humildade, porra. O que é isso? O que é isso? Cadê a mão de geral? Yey! Cadê a mão de geral? Yey! Cadê a mão de geral? Yey! Eu convido, eu sou o Thor. Tem gris, tem gris, tem gris. Uou! 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 Aham! 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 Yeah! Yeah! Aham! Yeah! Rimas em 3! 2! Uuuu! Pra bater em vocês, eu sou 1, 2, 3, pulou 4, 5, 6, Não importa, mano, eu faço show. Eu faço rápido, como você gosta de fazer. Mas se você quiser, eu te bato no slow. Peraí, mano, pelo amor. Porque agora vai sentir a dor. Cópia do Dudu é vida bandida engraçado. Logo, a cópia do Salvador! Salve! Meu mano, eu faço improvisado. Você tá sendo avisado. Pode pôr, meu mano. Você vem slow. Só com o cantinho vai te matando. Eu tô mais acelerado. Então para. Você é o Messi. Só que, mano, eu sou o mais verdadeiro. Quero que se for do Messi, sou o melhor do mundo. Cante truta é luva de pedreiro. Ah! Yeah! Cala tua boca, meu mano. Agora eu cheguei na destreza. Você é luva de pedreiro? Put line na cara. Receba! Pega essa porra, pivete. Mano, você tá na cruz. Decorando e roubando minhas rimas. Acho que é o Alan Jesus. Yo, minha punchline receba. Yeah! 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 Ele disse, minha punchline receba. Só que, mano, é sem vocabulário. Só que se você ganhar 20 mil, o dinheiro não é pra tu. Vá pro bolso do empresário. Haê! Para, mano. Pra você não vai ter perdão. Eu sou o melhor da história no free. Igual é no futsal, Falcão. Não tem empresário otário. Até porque não assinou os papéis. Falando do mar de monstro, eu te bati duas vezes. Vão ser as surras e ficam os anéis. Ha! Você quer lembrar? Acho melhor que é melhor nem gritar. Negra, eu falei de X1. Mas se quiser, agora eu bato de novo pra você gostar. Você tem que entender como funciona. Que em qualquer canto do fio, a gente vai tacar o terror. Você vem falar na minha cara. Que o Prado, ele é a cópia do Salvador. Nós ganhamos o Aleste sábado. E eu não vi esse otário. Eu ganhando o Aleste pro Salvador. Mostrei duas gerações dos melhores de São Paulo. Dos melhores de São Paulo. Mas não importa porque eu tô nessa batida. Você ganhou o Aleste sábado. E agora me assiste. Ganhando a segunda meia seguida. Eu faço a rima e a minha. Você sabe por que agora eu bato em ti. Cante. Tem a luva de pedreiro. Mas você não tem o trip de MC. Pode ter certeza, mano, que crítico é o seu estado. Você só usa guimas passadas. Você sempre criticou o passado. Ei, para com isso. Você sabe que eu passo improvisado. Eu não vou correr do X1. Já tinha te chamado no teu estado. Acabo com esse cara, meu mano. Mano, você fala besteira. Eu sou meu próprio empresário. Porra, eu gerencio minha carreira. Tenta fazer pra cê ver. Mano, eu adoro, eu me amarro. Você vive de passado. Também tô passando, eu tô passando carro. Ele é o empresário? Então eu vou matar esse MC. Calma, cê vai ser logo demitido. Eu vou telefonar pro cara do abacaxi. Cê tá fudido. Acabei com a sua vida. Depois dança na próxima. Poesia acústica, o diário não participa. Na verdade, eu vou ligar pro dono do abacaxi. Mas essa aqui é a sessão. Tio, não tava ligando para o dono do abacaxi. Vou fazer o som pro Giant Kelly, meu irmão. Ah, essa é a saída. É que o sonho dos caras é mudar de vida. Que vocês tão esperando do sucesso. Eu corri e mudei em cima da batida. Eu vou te ver ganhando a segunda seguida. Para de meter a mala, mano, para. Abandonou o Big e o Apollo pra rimar com o Trap Stalk. Cê tem que ganhar vergonha na cara. Acorda, tio. Você vai perder pra mim. Independente de fama, de trap, de flow e de hype. SP até o fim. Barulho, 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 barulho. Barulho, 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 barulho. Bata esse branco no trio. É, eu asso esse frango no grill. Porque não importa onde você esteja, eu te bato em qualquer lugar do Brasil. É, ele queria vir para São Paulo. A situação aqui ficou barril. Porque os moleque é caro. E quando chegou perto do canto, explodiu. Cala a boca, mano. Eu faço improvisado. Você tá muito acelerado. Você pisou num canto e nada. Sabe muito bem, mano, que sua ideia é burra. Me bate em todo canto do Brasil. Colei no teu estado e tu tomou surra. Eu tomei sua para o seu trio. Mas acho que você esqueceu. De quando você chamou pro X1 o Dudu. Cante, você perdeu. Quer falar de qualquer lugar do Brasil? Pelo amor. Eu tô acelerado. Eu não tiro o pé do acelerador. Cala a boca, o X1 nunca aconteceu. Agora, mano, pode pá. Então presta atenção. Porque seu corpo agora já vai tombar. Sinceramente, meu mano, pode pra truta que eu atinja agora. Pra mim tudo você fala demais. Até hoje tá se garantindo com tua história. E o cara que só fala de aldeia. Esse aqui é meu papel. Se queriam ver uma batalha de nível. Se o Prado e o Neo. Mas já que não tem aqui, eu vou convidar. Porque eu já expliquei. Eu falei para os caras que eu só faço história. Porque eu fiz tudo que eu falei. Ei, a batalha é contra mim. Mano, você vai tomar um coro. Você quer ter relacionamento com o Prado? Vai lá e pede ele em namoro. Ei. Caralho, eu tô na tua frente. Cante é competente. Faz o verso contra o da ele frente. Eu tenho maior consideração por você. E sei que você é meu amigo. Prado, o Cante tá muito fraco. Por favor, quer batalha comigo? Ah, vai tomar o seu cu. Eu entrivo vocês três de vez. Não importa se for no U.S. Em São Paulo, eu posso fazer todo mês. Ei, vai batalhar com ele. Até porque ele não tá pronto pra briga. Pelo que eu tô vendo, tem mais um espacinho na tua barriga. Ei. Para com isso. Eu te falei que ia tomar uma surra. Hip Hop pra mim é compromisso. Ei. Vem, 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 vem. Sua família, joga a mão pra cima. Vem, 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 vem. E quem tem flow, vai matar. E quem não tem, vai morrer. Mas e quem tem flow, vai matar. E quem não tem, vai morrer. Sem maldade, eu te respeito e te considero JV. Mas tem gente muito importante me assistindo. Eu não vou perder pra você. Ano passado eu tava ali, te admirando e ouvindo a torcida. Hoje eu não vou perder pro João. Essa daqui é a batalha da minha vida. Essa aqui é a batalha da minha vida. Eu entendo todos os seus motivos. Ano passado viu eu ganhando da pra terra e hoje vai ser ganhando ao vivo. É o motivo. Engraçado assim. Sabe que eu faço passinho? Sabe o espaço da sua barriga? É arroz e feijão e derrota pra mim. Não. Eu não vou mastigar essa derrota. Porque pra mim você é um pateta. Você nunca foi poeta. Minha derrota, você não tá nessa dieta. Sabe por que pra mim você é um comédia? E agora você fica nas ideias. Você não é da minha dieta. Vai virar a alimentação da plateia. Eu posso virar a alimentação da plateia. Nessa porra aqui é self-service. E vocês tão sentindo o gosto de ideia. Me responde a colmeia. Tá entendendo pra mim? Você é fraco. Porque agora eu te bato no gancho. O gordinho ficou em pedaço. Realmente é isso daí que você é. Tá ligado que eu chego no sapatinho. A sua rima é self-service. Ele chega e se serve sozinho. Até porque você nunca prestou para nada. E o Prado veio pra te matar. Sua self-service, a minha é delivery. A sua tá aqui, a minha tá em todo lugar. Ah, a sua tá em todo lugar. Mas não tá aqui no palco. Por esse motivo, Prado, eu vou mostrar que agora você vai ficar no asfalto. Faço assim, se repete. Só que cê se compromete. Ai, quem dera uma self-service pra eu bater nesse MC de internet. Tá ligado meu parceiro? Que agora já que já tá fluindo. Ai, quem dera se a self-service. Mas isso não tá servindo. Se serviço você tava conseguindo. Até porque você já tem seus vários fãs. É só com as fãs que você vai ganhar de mim mesmo. Se você trazer a panela inteira do Instagram. A panela inteira do Instagram. Mas cê sabe que agora você é meu fã. Por esse motivo, eu posso fazer uma live. E você não tá em destaque até amanhã. No Instagram eu vi você. E cê era inteligente. Chama o Dr. Felipe pra vir consertar seus dentes. Camus, no momento decisivo. Sobrou o fraco do Jaya. Tiraram dor do meu trio. Nadaram, nadaram e morreram na praia. Vou te bater de novo. Eu tô tendo um rejavu. Dá aquela ver no espírito. Santos, Cospank e você junto com o Dudu. Para de falar de passado humano. Cê sabe que você tá louco. Nadaram e morreram na praia. Tô na praia com água de coco. Olha só, mano. Cê sabe nada, meu mano. Agora eu falo pra você. Nadamo, nadamo, nadamo. Essa é a Cielo. Pode ver. Tá ligado que eu faço essa rima. Esse mano no final vai tomar um pau. Cê tá bebendo com água de coco. Eu te ganho e curto o Férias Litoral. Sabe como é que é? Pra mim você nunca foi repentista. Depois que eu mata o Jaya. Eu vou partir lá pra baixada Sartista. Eu já termino esse mano. Agora, meu mano. Cê sabe ligado. Você não tá no Litoral. Termina aqui atorado. Mano, eu acabo contigo, meu mano. Agora eu falo por favor. Ele quer falar de praia. Jaya lá de Salvador. Yo, yo. Nossa. Que foda. 3, 2, 1, rima. Cê sentou pra arrancar grito. Não tá pronto pra guerra. Então deita. Que hoje você é pra debaixo da terra. Ele é de Salvador. Eu sou verdadeiro. Você quer ver mais praia do que no Rio de Janeiro. Que incrível, hein, mano. Caralho. Esse moleque é doido. Yeah. Yeah. Freestyle. 3, 2, 1, rima. Eu não sei por que voltou da aposentadoria. Quem não ganha na rima, apela pra coreografia. Vai se fuder. Eu já tô cansado de bater em você. Coreografia, esse mano é loque. Te mato agora que eu sou hip hop. Eu provo que ele tá de hip hop. Ai, preto. Ganhei no Tik Tok. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Se inscrevam no canal. Ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. E meu solo HD aqui. Tamo junto. É nóis.